Conheci um milionário Desde o fundo até o portão Quando a cachorra criava Oh meu Deus, que juliação Pois ninguém se conformava Com a atitude do patrão Ele ia na ninhada Separava as criação As fêmeas ele matava Só os machinhos que não Mais um dia ela deu cria Lá no canto do porão O seu dono logo cedo Foi fazer a separação Encontrou quatro machinhos Na ninhada lá no chão Por não ver nenhuma fêmea Sorriu de satisfação Como é a natureza A cachorra se aproximar A cachorra embraveceu Fez o dono respeitar O que Deus pôs nesse mundo Só ele pode tirar O exemplo da cachorra O exemplo da cachorra Foi pra ele uma lição Ela fez papel de gente Ele fez papel do canto O�� O lado de uma lição A attracted